Uma operação policial na zona rural de São Sebastião do Maranhão prendeu um homem de 38 anos suspeito de cometer os crimes de receptação e adulteração veicular Estou vendo que estão as motos penduradas ali O local onde ocorria desmanche de motos foi descoberto pelos militares no povoado Vitorino, no povoado Acabei de falar com o Ivan aqui Como é que a violência chegou nas pequenas cidades E claro, na zona rural também, de São Sebastião do Maranhão Ele está aqui para falar sobre isso Roberto Tomaz, boa tarde meu amigo Oi Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral É isso mesmo, uma ocorrência de destaque em São Sebastião do Maranhão Onde um homem de 38 anos foi conduzido para a delegacia por suspeita de estar aí negociando veículos sem procedência legal Exatamente, a situação foi denunciada E através do disco de denúncia, a polícia confere mesmo, viu E conseguiu apreender quatro motocicletas Segundo informações, ela apresentava adulterações veicular Onde uma delas, uma moto Pro 160 Ela é um veículo suspeito de ter sido furtado no dia 20 de janeiro Portanto, esse veículo então já entrava na página da polícia Com o veículo busca e apreensão sobre esse veículo E segundo as informações, esse veículo foi encontrado Portanto, em São Sebastião e o dono desse comércio não soube explicar Por que estava adulterado o veículo Ele foi apreendido juntamente com outras quatro motocicletas E também cartuchos de arma de fogo Também três aparelhos celulares Uma motosserra Todo esse material foi E o homem também, né? Foi conduzido para a delegacia Depois dessa operação Lá em São Sebastião do Maranhão Já que a denúncia anônima foi feita Por pessoas que viam e logicamente flagraram esse ponto Que segundo a polícia era um desmanche de motocicletas Como a gente acompanha nas imagens do Comércio É, Tomás, você está vendo aí, né? A quantidade de coisa, né? Se é um desmanche, né? Local irregular para mexer com peça de veículo Vai ter que se explicar agora, né? Receptação é crime, né? Receptação é crime E acaba sendo uma associação ao crime de furto e de roubo, né?